Salve, salve rapaziada massa, dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, se gostar do videozão já se inscreve Fortalece daí que a gente fortalece de cá rapaziada Como vocês viram lá no video passado, a gente tava dando um grau com a XT-660, pelo menos tentando né mano Mas na moral véi, o bagulho é muito difícil véi, na moral, eu vou dizer Todo valor é dado pra esses moleques ficarem dando grau aí com a XT mano, que tu é doido de foguete pai Quando o cara toca, o bagulho parece que vai decolar mano, parece que vai jogar o cara pra trás Eu fiquei com medo e parei porque eu sou um merda mesmo, entendeu? Que é isso, tá restaurado mano Os professores do grau ficaram tudo em choque, o pirra no grau aí, o cara mesmo que se lasca Só que rapaziada, eu cheguei a uma conclusão, tá ligado? É muito difícil você pular da pop pra XT mano, na moral, vai te lascar Ei, brincadeira pô, não é bem assim não pô Então a gente vai tentar o que? Vai tentar treinar com outras motos mano Primeira vez que eu pego uma start 160, tá ligado? Vou dar um grau com ela aqui, é a primeira vez mano, que eu tento dar grau com a starteira, tá ligado? Mano, o Marlo jogou ela aqui na minha mão, os professores do grau tão aqui ó E aí cachorro, fala pra mim Você acha que eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado? Tô fazendo certíssimo, vou passar Isso acho que os caras, os bairros Não vai ser bem, dá pop pra XT, vai ser da pop, dá start, tá XT é pra XT, morô? Vai uma diferenciadora, não é da Popo Axt, que vai, ele é louco. O cara já matou ali, já arraspou, já fraca, esquece. Esse cara é louco. E aí, pai, eu vou da Popo Axt. Nem eu, vou sair da Popo Axt. Vai com calma aí, né, passa. Você sabe, né? Eu tenho que respeitar o biote do Major, mas eu tava... Brincadeira, até me meter meu vento, meu. Você tá avançado. Mandou numa meia alta, não vai mandar numa start 160. Brincadeira, também nem assinava, Vitor. Ei, também nem assinava. E aí, ele já tá de novo aí. Ei, também nem assinava, não, vai aí. É bike 160, né? Brincadeira. E aí, Marlon? Beleza, pai? Mano, vai soltar a start na minha mão mesmo, pai? Brincadeira, brincadeira, me lasquei agora. E aí, a start toda sua, pai? Vê só, tu começou a dar grau com que moto? Hoje, comecei com as generais sem embreagem. E depois... Depois de quantas motos tu pulou pra start? Hoje, depois de dois, né? Hoje... Minha moto perdida, tá aí. Perdi, né, pai? Eu quero saber uma coisa. A start é a mãe do grau ou não? A melhor, a melhor, a melhor. Até, louca. Eu nunca, nunca toquei uma start, mano, pra tentar dar um grau nela assim. Porque assim, eu só gosto da grau com a minha irmã, tá ligado? Não é por nada. É porque, tipo, se cair é meu, tá ligado? Se cair aí também. Entendeu? Aí, tipo... Eu, tipo, eu queria aprender a dar grau. Eu comprei uma pop pra aprender a dar grau, tá ligado? Eu disse, não, eu queria dar um grau na XT. Eu disse, mano, vou comprar uma XT pra poder dar um grau, tal. Então, agora é a primeira vez, mano, que estão soltando uma starteira na minha mão. Olha só, na beira. Olha só, na beira. Brincadeira. Vai com calminha aí, hein, poa. Vai com calma, hein. Se arralaram. Já vem emplacado, é do solar. Já se esquece, já se esquece. Pra quem não sabe, rapaziada, essa starteira é zero, mano. Tem nem, sei lá, tem um mês já? Um mês, um mês. Um mês de vida já a starteira. Zero caema, tá ligado? Naquele pelo, naquele naipe. E a gente vai agora a primeira vez, mano, dar um trem no fast start, 160, tá ligado? E eu vou na garupa. Brincadeira. Sozinho, já é difícil, mas não garupado, pô. Plasticou, tá ligado? Então... É mais fácil de cair. É mais fácil de cair. E a queda também é mais fácil. Brincadeira. Então... Véi, vem só. Eu vou estranhar um pouquinho, por quê? No grau na pop, não tem onde o cara botar o joelho. Verdade. Que não tem tanque. Tá ligado? Não tem tanque, tá ligado? O tanque é atrás. Nessa aqui, eu já tô vendo que o tanque, pá, vou ter que prender a perna aqui, ó. Tá vendo? Então, me diga umas dicas aí, pra eu já não me lascar, entendeu? Major, a primeira dica que eu vou te dar é nunca destravar o pé do tanque e nem tirar o pé do freio. Não, o pé do freio eu já tô, tipo, marceteado já, tá ligado? Então, já é. Então, esquece. Vá, pô. Vá, pô. Tem alguma dica, VT, pra dar o pirra? Eu tenho o que fazer. Só não é tirar o pé do freio. Não pode esquecer do freio de jeito nenhum. Demorou. E aí, detonou. Alguma dica? Major, eu vou dar dica não. Já dei toda dica tudo. Tu já tá aí na base. Pega a mão. Não tem marcha. Pera aí. Olha a estátua. Eu nunca peguei a estátua não, meu irmão. Não sei isso não. Mas tô bom. Eu tô com uma estátua. E aí, diabo? A decodou, mano. Tu aperta o pirraço, tá ligado? Acelera até o canto. E aí? Esses caras. Duplo, triplo, carpado. Pra trás. Tu é doido. Mano. É isso aí, mano. Pega ela aí, ó. O braço, o tanque, pá e tal, que ajuda muito o grau, tá ligado? Mesmo tempo, com o mesmo tempo. Aliás, freio, pá. Acelera. Vai lá pra nós ir. Cara, tô pronto. Tô pronto, já. Tô pronto, beleza? Tô pronto, então... É só pra nós tacar a marcha. Vamos embora agora. Primeiro treino, por causa de Tarteira 160. E eu... E eu vou sem capa, vou sem cap, doido. Vou sem capa cedo, que eu sou louco, tá ligado? Tô pronto. Segura aí, hein? Marcha. E o homem tá todo desorientado. O mistério que a moto sobe sozinha, porque já é do grau já. E eu quero mais pilastro que eu vou tentar agora. Esquece. Primeira vez no grau, mais tarde. Vapo. É tua. Brincadeira. É você. É tua. Ah, minha é. Valeu. Valeu. Mete em marcha, mete em marcha, Major. Esqueçando a XT aqui. Tchau, mano. Pode ir, pode ir. Vai, tchau. A XT é nossa. Esquece. Eu tô sentindo a diferença, porque a XT é o Tom, eu andando só nela. Tá ligado? Chega pra caramba. Diferença, viado. Mas é só... A XT vai aqui hoje, só quer outra, não. Deixa eu dar. Fala aí, meu Deus. Tá ligado, é isso, cara? Fala, vai, voce. Fala aí, vamo. Fala aí, vamo. Fala aí, vamo. Não, eu tô caramba aqui. Vai para... Fala, vamo, vamo. É, vem aí, vamo. Eu tô por aqui, velho. Fala, vamo. Fala aí. Fala lá, vamo. Fala, vamo. Fala, vamo. Fala, vamo. O Major tá avançado. Fala. Fala no meu. Fala, vamo. Fala, vamo. Fala, vamo. Fala, vamo. Ela tem freio de grau, tá ligado? O freio dela tá no grau, a embreagem tá no ponto. Pai, eu acho que só falta piloto mesmo, tá ligado? Pega o chão pra não tombar, tá ligado? Esquece, marcha! Essa menada é melhor, tá ligado? Não tem mais... Só a volta, mano, pode puxar aí, mas vai logo! Puxou na vila não, passa! Vamos lá! Puxou, que é muito feliz! Puxou, que é muito feliz! Puxou, que é muito feliz! Vai, vai, vai! Arrê, caralho, esquece! Escuta, cachorro! Não tentaram correr não, puxou e matou logo! Não tentaram correr, mano, não fui não, tá ligado? Ela é louca, a bife era louca! Puxa logo e mata, passa! Pé na alça, pé na alça! Brincadeira! Pé na alça, vai, vai! Marcha, esquece! Boa! O Majota, porra! Baixa, baixa, baixa! Me empolguei agora! Baixa, baixa, baixa! Ei, mano, tem que respeitar, rapaz! Vamos, vamos! Dá a tarrega! Ei, ei! Agora só esquece que não pode ser que nem cajá, né? Correr das emoções! Cajá do grau! Aê, porra! Aê, porra! Vem se ele tá na maloqueira, hein, pai! Vem se ele tá na maloqueira, hein, pai! Vem se ele tá na maloqueira! Vem se ele tá na maloqueira, hein! Vem se ele tá na maloqueira! Vai sair esse grão hoje, mano! É um puta gol! Olha aí, porra! Tá porra! Tá porra! Tá porra! Olha lá pra hoje! Olha lá! É! O cara é novo, pai! O cara é novo, pai! E aí, a sensação de mandar o grau, o grande do grau. Você vai ter que passar uma semana com a moto do grau. E aí, boy? Ela é base, pô. Gostei demais, na moral mesmo. E aí? Gostei. Da start, 160, gostei, tá aprovada, parceiro. Digo mais, vou dar mais grana dela agora. Olha, olha lá. Rala, esse cachorro é seu, mano. Brincadeira! Rala, Major, rala, rala, Major, rala. Aquela raladinha amalada. O que vai matar o cinegrafista? Marcha, Major, marcha. E aí, zerinho, Major, zerinho? Não, sai, sai, manda. E aí, Major, mata na embreagem. Cadê? Cadê? Tá empolgado. Tá empolgado agora. Pra onde pode lascar? Pra onde pode se lascar. Matou no chão, Matou no chão. Que silássico. Vai, Major, vai, Major. Toma, o Major tá louco, viz. Torninha, cara, Matou, Matou. Matou no chão, gente. E aí, rapaziada, tem que respeitar, mano. O Pajão tá bom, tá best, mano. Tá avançado, tá bravo, Masha. Major agora comprou uma Star, rap. Gostei das carteiras, gostei de verdade mesmo, louca, louca, louca. Esquece. E aí, Major, tem que lançar uma, tem que lançar uma. Tá aprovado a moto, gostei. Na moral, o Star 360 aprovadíssima, rapaziada. Na moral, fala aí, como foi o desempenho do cara? Gostei por cento. Surpreendeu, surpreendeu nela. Tu é doido. E aí, Japa, e aí? Tô mandando, irmão, top. Parabéns, cachorro. Cara, tem que se passar a evolução, só cresce. E aí, VT? Tá avançado demais. Primeira vez no Star 360, já tá desse jeito. Esse cara tá treinando escondido, rapaziada. Só pode. Ei, eu tô treinando escondido mesmo, bó. Não vou mentir, dois? Tava vindo pra faculdade 5 horas e 20 minutos. E aí, mano? O coração ficou na mão? Como é que foi? Fala aí. Ei, bó. E tu é doido? Eu tô doido pra assistir o vídeo, pra eu ver como é que ficou, bó. Na moral, rapaziada, eu gostei demais. Star 360, minha primeira vez na start aí, véi. Sem palavras, mano. Que modinha da hora, fi. Agora eu entendo que a galera gosta tanto da starteira. Inclusive esse safado aqui, ó. Brincadeira. Rapaz, ó. Os caras ficavam me instigando. Eu faço um rolo doido, bó. Brincadeira. 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 Se bater 60 mil likes esse vídeo, se derria, tá na mão, diventezado. Olha, mais de bala. 60 mil likes, tá na mão? 60 mil, 60 mil. Estrala o dedo no like, rapaziada. Vamo ver esse vídeo aí, baroto. Rapaziada, tem que estralar, tem que estralar esse dedo no like aí, pro YouTube aprovar e vá, pô. E não é mais pra vocês. Rapaziada, é como eu digo, tá ligado? O YouTube, ele não gosta desse conteúdo de grau, mano. De grau de moto, tá ligado? Ele barra, corta a monetização e também corta o alcance, tá ligado? Aí o vídeo não é recomendado pra ninguém. Então, o único jeito de burlar essa parada, mano, é você ir metendo o dedo no like. Se esse vídeo tiver 60 mil likes, mano, eu venho aqui no grau com a XRE do VT. Demorou, VT? Tá na mão? Rapaziada, só depende de vocês, mano. Só depende de vocês. Estrala aí, mano. Minha primeira vez no grau. Rapaziada, tem que ser um like, um like, um like. Um like já é garantido em todos os vídeos. No peito número 3, deixa de se inscrever. Esse cara é louco. Como é que tá o teu Instagram lá? Já vi oficial. E o teu? Detona, ponto oficial, mano. E o teu? VT.Rafael46, deixa de se inscrever. É o louco, e o teu? Marlon, underline, detona 46. É o louco. E o meu que vai aparecer aí na tela agora. Então, valeu aí, rapaziada. Comenta aí o que você achou do primeiro treino com a Start 160. Mano, o bagulho é louco, o trampo não para e a marcha não progresso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeozão. 60 mil likes, a gente vem aí com grauzão de XRE 2010-2021. Tamo junto. Até lá, rapaziada. Até o próximo vídeozão. Tchau.